Com o tema Alegria, Nossos Passos Cheios de Amor, a Caminhada da Fraternidade chega à 27ª edição. E depois de uma pausa por conta da pandemia, volta completamente presencial. Celebrando o trabalho desenvolvido pela Ação Social Arquidiocesana, que só nos últimos dois anos atendeu mais de 30 mil pessoas. O sentimento de poder trazer de volta a Caminhada Avenida de Terezinha, as avenidas, é um sentimento que se resume na palavra alegria. Nós temos a alegria de retomar o nosso caminho, a alegria de continuar estendendo a mão a quem precisa, a alegria de fazer o bem e a alegria de caminhar. Por isso que o tema esse ano é exatamente esse, Alegria, Nossos Passos Cheios de Amor, Os Passos de Quem Caminham com Alegria. A Caminhada da Fraternidade, ela existe para ajudar a manter os serviços da Ação Social Arquidiocesana. São muitos os serviços da Ação Social Arquidiocesana. Nós temos serviços com pessoas idosas, com pessoas com câncer, com pessoas com rancenias e com meninas vítimas de violência, com pessoas com deficiência, com jovens que querem entrar no mercado de trabalho. São muitos serviços que nós temos. Então, tudo que a gente faz, tudo isso que a gente realiza, cada pessoa que compra a sua camisa, ela compra para ajudar a esses serviços. Este ano, a Caminhada da Fraternidade vem repleta de novidades. O tradicional kit mudou. Este ano, são apenas as vendas das camisas. E o estoque está completamente pronto. Outras novidades dizem respeito ao percurso, dia e horário de realização do evento. A Caminhada sempre procurou incluir o máximo de pessoas possíveis. E a gente sabe que, depois dessa pandemia, a economia está um pouco virada. Para a gente não colocar um kit no valor de R$ 40, de R$ 35, optamos por manter o valor de R$ 25 apenas com a camisa. Neste ano, a gente vai colocar a caminhada no finalzinho da tarde, quando o sol está mais ameno. E todo mundo vai poder caminhar com mais tranquilidade. E aí, as novidades continuam, porque a concentração é 4 horas da tarde, seguida da Santa Missa. Depois, a gente inicia o percurso com a banda Melhor de Três, com o João Cláudio Moreno, a Soraya Castelo Branco, o Flávio Moura. Vão fazer toda a animação do percurso no trio elétrico. E a gente encerra na Arena do Teresina Shopping, com o show de uma banda nacional, católica, Colo de Deus, que vai ser ali o momento de confraternização nosso maior.